É a Fibra que vai transmitir o evento daqui a pouquinho. Ah, mas que bacana. É o João Júnior de Barcelona que está transmitindo para o canal da Fibra. E agora daqui a pouco, quando sair no YouTube da faculdade, a gente vai transmitir direto. Ah, que bom, que bom. Então, posso falar? Ah, nós estamos muito felizes de estar aqui na Sciences Po, que é um templo do conhecimento, da pesquisa em ciências humanas, em sociologia, em antropologia, um lugar de ciência política importantíssimo no mundo todo, o lugar mais importante da França por esses assuntos. E Lula hoje é um convidado super especial. Nós estamos felizes de ver que o nosso ex-presidente é uma pessoa tão importante para toda a democracia europeia, que é uma democracia que também nos importa e que a gente precisa preservar. E ele ontem fez um pronunciamento tão bacana também no Parlamento Europeu, foi aplaudido de pé, porque as palavras de Lula são muito importantes para o Brasil, justamente por isso essas palavras são apagadas, mas elas são hoje importantes para o mundo, porque o fascismo do qual o Brasil foi, infelizmente, vencendo um laboratório, se espalha pelo mundo. Então, é uma alegria realmente que estejamos aqui para ouvi-lo e vê-lo de perto. Um beijo para todo mundo, boa sorte para o nosso presidente e para a gente. Com certeza, Márcia, muito obrigada. A gente tem comentado muito, na verdade, como ele tem falado, o que a gente está falando há cinco anos. Nessa história, a coisa começou com um golpe, era um enquadramento para esse projeto neoliberal, os países foram que, em efeito, dominou a subida da extrema-direita como uma estratégia mesmo de comunicação. E agora a Lula, e todos nós, mas quando estou ouvindo do Lula no Parlamento Europeu, e os próprios parlamentares do Parlamento Europeu, eles estão exatamente reproduzindo essa versão, que é a nossa versão da história, que é a versão óbvia de entender que é um projeto neoliberal para enquadrar a América Latina, botar todo mundo de joelho. Então, eu estou achando que isso está sendo muito fortificante para nós, porque dá um reforço na nossa narrativa, como a gente conta a história, sabendo que, do outro lado, quem está contando a história contrária são extremistas da direita, de extrema-direita, extrema mesmo. Mas essa também, isso é importante, essa narrativa da extrema-direita, essa construção ideológica, ela tem tempo para acabar, porque, na prática, ela implica um extermínio da população, uma piora radical das condições de vida e de sobrevivência. O que aconteceu em relação à pandemia foi gravíssimo. O Brasil não precisaria ter mais de 600 mil pessoas mortas por Covid. Os nossos indígenas estão sendo atacados radicalmente, todo o tempo, por esse governo, que é um governo da morte. Toda a nossa população que, hoje, mora nas ruas, porque está desempregada. Um dado muito importante, o Brasil voltou ao mapa da fome, do qual ele tinha sido tirado pelo PT. Então, o Brasil vive hoje os efeitos concretos de uma política neoliberal que usa o fascismo como fachada ideológica e, claro, mexe com a cabeça das pessoas, tem todo um processo de lavagem cerebral, construído junto com essa mídia que, hoje, não mostra Lula fazendo o maior sucesso na Europa. Isso é um fato muito importante. Bolsonaro está em Dubai, em hotéis caríssimos, fazendo a gente passar vergonha, como sempre, enquanto que Lula está aqui trabalhando pelo Brasil. Isso é muito importante. Obrigado. Obrigado.